Eu compreendo a todos os papais do Senhor, eu vim do Rio de Janeiro com o coração aquecido Com uma desvontade de chegar aqui pra glorificar e pra dar lugar pra Deus Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória É Ele que está aqui neste lugar Aleluia! Eu agradeço ao Bispo Samuel Ferreira, a Bíblia, o Bispo Aqueira, o Pastor Eduardo Aquela banda do Rio de Janeiro que veio comigo Todos esses amigos tão cariosos que tem mandado mensagens pra mim no story Olha, Regina, eu vou tá lá, eu tô lá Cadê quem falou comigo que eu pentei em costal? Deixa eu ver, deixa eu ver Levanta a mão e grita que Jericó vai cair Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você Está fazendo 11 meses que o médico me sentenciou Porque estava com tumor na cabeça, no cérebro E eles disseram que eu ia ficar paraplégica Se eu operasse ou se eu não operasse Mas eu operei E para a glória de Deus eu estou de pé De pé E eu quero dizer que Jesus vai quebrar a sentença aqui Nesta madrugada pra fazer você viver o sobrenatural Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Tudo que estiver entre você e a promessa vai cair por terra agora 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 Só quem acredita vai abrir a boca E glorifica o nome do Senhor Filhos da promessa Filhos da promessa Vem pra cá Aleluia A muralha de Jericó Não pode suportar O barulho do boneiro O senhor Samuel Procópio gosta, né? Da buzina Eu quero ouvir vocês A muralha Não, não pode suportar Quem não acredita que tem praias caindo aqui O barulho do boneiro Só pra quem adora, minha irmã Da buzina a tocar Foi pra Jerico, a Caí, que saiu da chuva Foi pra Jerico, a Caí Foi pra Jerico, a Caí Vai marcando, vai marcando O nome do senhor Foi pra Jerico, a Caí Eu marco Foi pra Jerico, a Caí Foi pra Jerico, a Caí E vai marcando, vai marcando E vai tocando o pão dele Vai marcando, vai Vai tocando o pão dele E vai marcando, vai marcando Vai tomando um gorro, para Jericóca e tem que marchar primeiro Vai baixando, vai baixando, ele vai domando um gorro, ele vai Vai fazendo um gorro, ele vai baixando Vai Jericóca e você tem que marchar Vai Sa decentir,난 só pra ir você tem que marchar Vai Sa decentir, macht ir você tem que marchar Me dá um negócio agora e comece a Luca Vai Sa issue A gente vai cair, você tem que manchar Então levante agora e começa a dar lugar Dar lugar Se falar se tiver, fala dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Agora corre, tanto glória É cukier, tanto glória Me chora poner bueno Isso é chequeirão do glória E deixa que essa barreira seja o mar Dar lugar, vai dar lugar É glória, é glóia, é glóia É glóia, é glóia, é glória É glóia Deixa que essa barreira seja o mar Assim sobe a mente de Deus Me preparo no terceiro na vitória, na primeira volta, na primeira volta Eu quero ouvir vocês, na primeira volta, na primeira volta, na primeira volta Venha na vitória, na segunda volta, é profético, cada volta que você der É uma barreira que cai por fé, olha aí, olha aí, olha aí Vai tentar na vitória, na terceira volta, vai aí Olha aí, olha aí, olha, você está ali, é destruída Receba ali Vai derrubar da vitória, vai derrubar da porta a volta E vai dando glória, vai derrubar da quinta a volta 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 Vai embarcando a sexta volta Se lhe chama a vitória e vai baixando, vai baixando Vai baixando, vai baixando, vai baixando Vai baixando ali Tericões tá caindo, pra ter uma vitória Vai embarcando, vai embarcando, vai baixando Vai embarcando, vai baixando, vai baixando Levante a sua mão Receba a tua vitória Aleluia Aleluia